Vamos lá. Ele tá quase... Ele tá um pouquinho melhor que eu, né? Ai, não fica... Várzia! Quem joga essa linha quase? Tá bom. Vamos na compensação aqui. Tá bom. Vontade de abandonar aqui já, né? Dureza. É, que geralmente jogam outras linhas, né? Não jogam esse cavalo F6. Que é uma teoria normal também, né? Feio aqui. E lixo de música? Que isso? Mais um? Quer levar ban hoje? Primeiro agora tá o Naka. Segundo tá um peruano de 1345. Cavalo E4 tem? Tá real. Tô perdido ainda, mas você pere a qualidade que ele não viu aqui, né? Claramente pendurou ele aqui. Tá legal agora. Esse que é um importante aqui pra... Olha. 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 Pô, mas essa música é... Mais um clássico. Sendo injustiçado aí. Pelo chat. É um clássico, né, pô? Musiquinha delícia. Opa, não sabe o que fazer já, hein? Ah, essa é nova. Na playlist. Nova não. Nova na playlist, né? Musica nova. Lançaram só na passada essa. Uma banda legal aí. Uma tal de... Green Day. Parece que foi um sucesso. Graças a Deus, acabou. Pessoal exagerado, né? Fazendo nada. Nada. Fazendo nada com nada. Um pouquinho de nada aqui, né? E aí Outra porcaria que é isso? Que absurdo. Vai levar dois banimentos, pô. Dois bans pelo preço de um. 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 Tá começando a achar que a vida é muito fácil aqui também. O Zigalcon, né? Zizi. Tipo, o cara tá tentando me ganhar aqui, né? Eu tô com qualidade a mais. Tô na passividade aqui. Tá na agenda a posição agora. Vamos ver pra onde ele vai escolher. Aonde ele vai querer... Ah, ele vai vender três. Lance. Bom, talvez não caiu a casa, né? Tem um a menos só, tá bom. Tamo na briga. F5. Caraca. Só a mãe, né? Também. Não tem nem como sobreviver aqui, né? Restorado. Talvez esse, né? Ah, tem esse ainda. Tinha um chequinho do Mequinho ali, né? Chequinho do Henrique Mequinho. Uma burrice do tamanho do planeta Terra, né? Uma burrice do tamanho do planeta Terra, né? P neutraliza. Ele é malandrinho no mouse, né? Ele é malandrinho no mouse, né? Ele é malandrinho no mouse, né?